Então a gente vai ter que fugir Nossa, mano. Olha lá, olha lá, olha lá Fez assim, maluco Nossa, ele vai tentar de novo. Deixa eu ver ver Meu, o cara é... Olha que louco, mano Olha, se você quiser ver mais vídeos dele Você vê no canal dele, Nathan Game Preas 99 Ele tem 8 anos, parece que é gente grande jogando agora Eita, aquilo que... Eu gosto tão legais Ele manja demais jogar esses jogos Esse garante é demais Eita, o Corpo Santo só para sempre Eu vou ajudar no canal do meu canal também O canal do meu filho Pra ver se ele consegue chegar aos meus filhos Eu comecei agora a jogar Roblox Ele já faz muito tempo que já E tem uma habilidade enorme Olha lá Se liga É impressionante o que ele faz Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Essa skin aí, eu gastamos dinheiro com ela, hein Toda hora pede dinheiro para comprar Pai Eu quero bitcard para comprar isso Aí a gente compra, entendeu? Pula Ele já perdeu uma conta no Roblox Perdeu uma conta no Roblox Perdeu uma conta no Roblox Não sei se a galera já criaram a conta dele Mas eu conto as coisas para ele Às vezes ele ganha para o jogo também Não sei como que ele faz, mas consegue ganhar Mas ele sabe jogar demais, gente Olha lá A habilidade dele é Se liga para cair Eu não tenho que cair rápido Ufa, meu Ufa Ufa, agora caiu Vai tentar de novo Olha aí Meu Deus, eu passei Eu já cheguei nessa daí, mas eu perdi muito fácil Essa daí Mas tem uma Essa daí é a coisa mais difícil Eu fui, eu nem pulei Eu fui andando devagarinho, devagarinho Fazendo ciclos quadrados até chegar Ah, ele vai te jogando Ele vai te jogando Vai pula Pode começar o primeiro Pula Vamos ver se ele consegue Vem, 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 vem E vem, 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 vem Ele conseguiu Amarelinha Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis Vai fazer Nove, dez Espíritos coloridos Olha isso. Olha aqui essa seguinte. Eles fazem uma bula que eu não consegui entender essa bula que eles fazem, hein? Olha! Olha lá mesmo! Vai ser rápido! Vai aparecer! Vai aparecer! Vai, vai! 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 Aí vai, vai! Vai, vai! Olha se não chega com isso! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! E aí gente! Temos um vídeo de queijo com o calabresa. Burro de novo! Burro de novo! E eu vou ouvir com o Alex. Der Ethan! Olha, lá das estrelas! Oi gente! Tem que... Um canal de feijão que você não conhece mais não é de violão. E chegou lá a gente. Esse aqui é o meu filho que eu mando aqui. Reagindo aqui o vídeo dele no canal... Eita... Essa aqui é difícil! ...Nassain game Breia 99, mas tudo. No canal dele tem poucos inscritos... Começou agora? Ai! Você tem que ser youtuber. E aí, tem oito anos. Você tem que ser youtuber, então... Ai, não! Cabeça! Espera aí! Tem habilidade, tá? Olha lá. Viva a primeira vez. Nossa! Essa daí eu achei um pouquinho difícil também. Eu não consegui, não. Eu caí três vezes pra chegar até aí. Eu acho que não vai cair nem a vez que vem. Se você não vai fazer. Não caiu. Essa daí também eu achei muito difícil, meu. Muito difícil. Essa daí. Olha que isso, meu! Espera nos comentários. Não caiu. Nossa, o que você tem que ver o que ele fez aí, velho? Eu não entendi muito bem o que ele fez aí. Saiu voando? Nossa, invisível aqui. Meu Deus! Agora é muito bem. Essa daí foi de boa. Agora essa daí não. Não é um pouco difícil. Passou. Passa aqui. Fica mais rápido. Pula. Pula. Fica mais rápido. Nossa, mano. Nossa, velho. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Deixa eu ver se você tá gravando, galera. É, caramba. O cara sabe, hein? Essa daí também eu achei difícil. Essa daí é uma das mais difíceis. De todo o mapa, essa é a mais difícil. Essa é mais difícil. Essa é de boa. Eu não tenho essa voz só chegando pertinho das pontas, olha lá. Só pulando. Isso daí andando só, né? Essa daí é um pouquinho difícil também. Olha aí, vai pelo meio, maluco. Caiu. Essa não caiu. Vai tirar de novo? E vai tentar fazer do mesmo jeito? Não, ele mudou. Ele mudou a estratégia, olha. Aí, sabia que ele devia mudar. Lá lá. Não! Pula, 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 pula. Passei um pouco. Pula, 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 pula. Consegui. Essa daqui também, nossa. É meio pequeno. E essa daqui é difícil, cara. Olha, que a gente faz. O cara... O cara é uma coisa mais rara. Muito grave. Perseguiu. Primeira. Eu quase nunca chego. Não acredito que ele vai zerar. Vai zerar, vai zerar. Eu não, 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 não. Vem, quer ver? 90% galera, eles estão no site, assim, 133. Tá chegando a Lihão galera, vamos receber um prêmio. Eu tô vendo o Lihão prêmio galera. Pês, pula um nesta. Nossa, agora ó. Médio, difícil. Ah, fácil. Médio, médio, difícil. Ah, não, não, não acredito. Não é possível, maluco. O que que ele fez aí? Burlou o jogo, velho. Ai, tá chegando lá no final. Não, não, não é possível. Poxa, eu nem consigo. Ele fez, ele burlou o jogo. Meu Deus. Que loucura, velho. Meu, que loucura. Até um pouquinho. Porque tá morrendo. É isso aí, gente. Não é reação. Reação do vídeo do canal do meu filho. Bem bacana. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu só vou morrer. Eu só vou morrer. Eu só vou morrer. Eu só vou morrer. Chegamos, galera. Chegamos. Olha que eu vencedor. Está feio. Você deu. Eu ganho. Eu ganho. Um joinha, beleza? Falou, tchau.